Amigos da TV Pé de Chumbo, estamos no cartódromo de Nova Odessa. O Pé de Chumbo volta para cá após um ano e meio. Teremos a oitava etapa da temporada 2015. Na divisão Pro, a briga continua centralizada em Rogério Pompermaier, como diria Vado Pelizzoni, e Nino Rigg. Na divisão Light, estão na disputa pelo título Kaique Melo e Bruno Trevisan. Já já a tomada oficial de tempos para a largada da primeira bateria. Já já a largada da primeira bateria. Aqui no cartódromo de Nova Odessa, o pole position, é o líder do campeonato. Rogério Pompermaier sai à frente. Ao seu lado, na primeira fila, Marcelo Maruço. Rogério Pompermaier sai à frente. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Giovanni, você acha que o seu afiliado já é o campeão da temporada? Se não é, falta um trisco. O que seria um trisco? É só ele fazer o que ele está fazendo, manter agora as duas que não pode descartar. Ter sorte de não quebrar um equipamento, nada, não tem para ele não, já é. Rogério, pelo que o Giovanni falou, ficou tranquilo, é só você fazer o que tem feito. É, você continuar nesse ritmo, nessa tocada, contando com a sorte também, que a sorte tem que andar do nosso lado, acho que esse ano eu fico campeão. Porque agora tem o descarte, mas do jeito que você está andando, o próprio Nino, numa entrevista anterior, já encheu sua bola, tudo, e realmente você está tocando bacana, e parece que o título realmente se aproxima. É, está se aproximando, está mesmo, mas é que nem fala, tem que ficar esperto com o Nino, porque o Nino anda muito, e muito constante, você vê, ele passou, eu passei, ele sempre vem me empurrando, uma corrida limpa entre eu e ele, perfeita. E graças a Deus, consegui consagrar campeão na segunda etapa e campeão da etapa. O que foi mais difícil, segurar o Nino, ou esse calor, essa temperatura aí, estou vendo agora ali no termômetro, 44, essa é a temperatura ambiente, sensação para vocês, deve ser bem mais que isso aí, né? Totalmente, porque você está bem rente ao chão, ao asfalto, o asfalto é quente, né? E o que nem fala, se não tiver o preparo físico mesmo, é duro, esse calor atrapalha. Então, graças a Deus, estou treinando bastante para isso, e o Nino, o que nem fala, para defender ele, tem que ser osso mesmo, viu? Porque o bicho vem, vem que vem e não erra. Matematicamente, alguns outros pilotos ainda alimentavam a esperança de chegar ao título, agora não tem mais essa matemática. Ficou você e o Nino, e não tem o que discutir, né? É, agora só ficou entre eu e o Nino mesmo, Giovani, na primeira, não se deu bem também, aconteceu um problema no cardíaco, o Rafa, o Beto, abandonou na segunda agora, então, eu acho que é só eu e o Nino mesmo, do terceiro, já não, muito difícil de chegar. Com o Rogério, a gente finaliza aqui, essa etapa de Nova Odessa, foi a oitava e antepenúltima da temporada 2015, do Pé de Chumbo, o próximo compromisso é dia 23 de outubro, no Beto Carreiro, em Penha, Santa Catarina, Rogério Pompei Maier, que falou há pouco com a gente, o Nino Rigg, na briga pela Divisão Pro. Na Divisão Light, continua tudo como estava anteriormente, estão brigando o Kaique Melo e o Bruno Trevisan. Já já o Vado coloca na telinha a classificação atualizada do Pé de Chumbo. Um abraço a todos vocês, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.